Se você gostou de Whiplash e Cisne Negro, você precisa assistir A Novata, que chegou no HBO Max. Aqui nesse filme nós acompanhamos uma garota numa equipe de remo universitária, e ela é interpretada impecavelmente pela Isabelle Furman, ela quer ser a melhor do time, só que ela se torna obsessiva, compulsiva, e vocês vão ver que ela passa dos limites pra conseguir se tornar perfeita naquilo que ela tá fazendo. No Domingos de Terror de hoje eu quero falar sobre esse thriller, que é um psicodrama que eu aposto que vocês vão curtir. Ele não é basicamente um terror, mas ele traz ali aquele suspense psicológico que eu acho que se encaixa nesse quadro. Então essa é a minha recomendação de hoje. Vamos falar sobre o filme sem spoilers no começo do vídeo, na metade pro final com spoilers, que eu quero falar um pouquinho do cachiro final, e também sobre o psicológico da personagem. Mas antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar o dedo no like, que me ajuda muito. Sempre deixe um comentário, porque isso apoia os Domingos de Terror. Então engajem, comentem, falem se vocês já assistiram, se vocês pretendem assistir. Eu acho que sempre é bom interagir com vocês, então interagiu comigo. E não esquece de se inscrever no canal se você é novo pra receber próximos vídeos de séries e de filmes. E vamos falar sobre o filme. A diretora e roteirista Lauren Hathaway trabalhou perfeitamente bem o impulso obsessivo-compulsivo nesse filme. E na trama nós acompanhamos a caloura Alex entrando na equipe de remo da universidade, porém, ela tá fisicamente mais magra do que as outras ali colegas atletas dela, e tudo indica que ela não vai ser um destaque dentro da equipe, mas ela é bem obstinada pra conseguir ser a melhor no remo, e ela se coloca em um caminho pra se tornar perfeita no que ela tá fazendo. Entretanto, ela começa a ultrapassar seus limites pra conseguir ser lutada ali dentro do time, e mesmo que ela impressione o treinador dela, que é o Peach, que inicialmente nem lembrava o nome dela, ela acaba meio que se cobrando demais, e acaba sendo ingrata com pessoas à sua volta, incluindo a sua colega de time, a Jamie, que é bem mais humilde que ela, e precisa da bolsa de estudos do atletismo pra continuar estudando. Mas a Alex ali a enxerga como uma rival que precisa ser derrotada, sendo que elas estão dentro de um time, sabe? E ninguém precisa ser derrotado, mesmo que seja uma competição, ainda assim você não precisa ser vorado. E essa é basicamente a premissa desse filme, a gente vai ver a Alex numa compulsão imparável, e quanto mais ela tenta ser a melhor nesse tipo de remo, mais ela se torna obsessiva, e isso acaba se tornando prejudicial e doentio pra ela. A diretora aqui do filme consegue nos deixar tensos, com os closes bem posicionados na cara da Alex, e também com o design de som que expressa perfeitamente bem todas as emoções dessa protagonista. Tanto que esse filme só funciona tão bem quanto ele funciona, por conta da direção de fotografia, né? A cinematografia do filme é muito bonita e muito bem feita, assim como a trilha sonora. E essas coisas se casam bem, fazendo com que a gente entenda melhor a premissa do filme, a partir dessas partes mais técnicas, não em si, em cima do roteiro. É como se a gente estivesse assistindo um filme mudo, e as imagens passassem as palavras que a gente precisou ouvir. Tanto que eu sentia que os diálogos aqui eram até simplistas demais, comparado ao visual espetacular, que dizia muito sobre a obsessão e a alienação da Alex. E já que eu mencionei diálogos, eu preciso destacar que os diálogos são um ponto fraco desse filme. Eles são bem rasos, e no final das contas, a gente acaba nem recebendo um propósito, e uma motivação pra o que a protagonista tá fazendo. Então, assim, ela causa na vida de muita gente, mas a gente chega no final, e qual é a motivação pra ela tá fazendo tudo isso? Até agora eu tô me perguntando. O suspense psicológico, no caso, é o ponto mais forte da história, e a carga dramática que a Isabelle Furman exala no seu olhar, é algo de se admirar, já que ela é uma atriz excelente, que entrega muito pra sua personagem, sem fazer muito, sabe? Ela consegue ser uma atriz boa, sem se esforçar. A gente consegue sentir tudo o que a personagem tá sentindo, por conta da atriz, e por conta da fotografia, como eu já disse pra vocês. Mas o roteiro é uma coisinha ali que poderiam ter dado uma motivação melhor pra tudo que a gente viu. Mas mesmo pontuando isso, eu achei o filme acima da média, tá? Tipo, ele conseguiu ali me deixar entretido, e eu gostei de passar um tempo assistindo ele. Eu acho que vocês têm que dar uma chance lá na HBO Max, vocês podem se surpreender. Eu, pelo menos, tô numa vibe de assistir uns filmezinhos india, assim, sabe? E esse me deixou satisfeito. E eu quero saber de vocês, vocês pretendem assistir? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like se ainda não me deixou. E se inscreve no canal, que é muito importante pra receber próximos vídeos do Domingos de Terror, hein? Então, se inscreve aí. E agora, se você já assistiu, vamos falar com spoilers. A primeira coisa que eu tenho que comentar é que eu não esperava que a Jamie traísse a Alex no final do filme. Tudo bem que eu, assim, confesso que eu torci pra Jamie, né, conseguir passar a perna na Alex, porque depois de toda a loucura que a gente viu ela fazendo aí, eu fiquei tipo, vai, Jamie, vai, Jamie. Primeiro porque a Jamie tava precisando da bolsa de estudos do time de atletismo, né? Ela tava a ponto de sair da faculdade e a bolsa ia ajudar ela a ficar ali. E o estopim pra Jamie até passar a perna na Alex foi ela descobrir que a Alex nem precisava da tal bolsa ali do time de atletismo. Ela podia bancar faculdades de boas. Então a Jamie se uniu às outras remadoras pra ajudar ali a vencer a corrida pelos assentos. E é até nesse ponto do filme que eles batem na tecla de que a amizade dentro de um time é uma das coisas mais importantes pra equipe sempre estar unida. Porque se vocês notarem, a Alex nunca tentou ser amiga de ninguém. E a competitividade dela não era saudável e tava prejudicando todos ali do remo. Então as meninas acabaram se unindo pra ajudar a Alex a zarpar do time, né? A Jamie, no quesito de ser tão esforçada quanto a Alex, realmente não era melhor. A Alex era muito mais esforçada. Só que não adianta você ser esforçada e você ser arrogante. Você não querer trabalhar em equipe. Você não querer socializar. Coisa que a Jamie, no caso, fazia, sabe? E a ruína da Alex nesse momento foi esse tal isolamento que ela fazia com as meninas. Ela deveria ter sido mais humilde. Ela deveria ter sido ali mais solícita pra tudo. Igual a Jamie, que era dedicada e esforçava e não passava dos limites. E chegando no final do filme, eu me senti muito tapeado. Porque a gente descobre que a Alex nem tava ligando pra equipe de Remo. Por isso que ela nem queria ser amiga das meninas. Ela, na verdade, só queria provar pra si mesma que ela conseguiria ser a melhor. E, claro, esfregar na cara das pessoas ao seu redor que ela poderia bater o recorde de Ryan Smith. Tanto que ela compete com a Jamie e quando ela olha o relógio, ela nota que ela quebrou esse tal recorde. Então, ela acaba apagando o nome dela da lista de remadores indicando que ela tá dando tchau-tchau pro time. E é nesse ponto que eu constatei que essa menina tinha um complexo de superioridade. Assim, eu aposto que ela deve ter algum outro problema psicológico. Porque só isso explica, sabe? Ela nem ligava pro Remo. Ela só queria ser boa naquilo naquele momento e provar pros outros que ela realmente era a maioral. E pronto, sabe? E pronto. E nesse ponto do filme, do final, eu até conectei ela ter se formado em Física. Que, aparentemente, era uma matéria que ela cagava, sabe? Era uma coisa assim que ela, tipo, Ah, eu nem gosto muito de Física, né? Mas eu fui fazer, sabe? É desafiador, é difícil. Então, eu vou fazer Física. Eu vou me formar em Física. Parece que ela é assim, sabe? Ah, eu acho que é desafiador. Então, eu vou fazer. É basicamente isso. Ela tá cagando pro resto. Até a vida amorosa dela, eu não sei se vocês notaram, é um jogo. Em um certo momento, a Dani, que tava ali pegando ela, tava preocupada com a saúde dela, né? A Alex tava obcecada pra ser a melhor do time de Remo e só tava prejudicando a saúde e o psicológico dela fazendo ela até se automutilar como punição por não conseguir ser a melhor. E a Dani alertou a ela, falando, tipo, Alex, toma cuidado, sai do time, você não precisa assim, blá, blá, blá. E a Alex não gostou de ser contrariada. Tanto que ela preferiu se afastar da Dani, porque parece que as duas terminaram definitivamente no final, do que sair do time de Remo e não ser a melhor. Ela queria ser a melhor e ela ia até o final pra conseguir fazer isso acontecer. Mesmo se ela precisasse se afastar de pessoas, ela ia. E acabou que esse desfecho do filme me mostrou uma coisa, que essa personagem realmente corre atrás do que ela quer e isso poderia ser algo saudável se ela tivesse limites, mas acabou se tornando algo que passava do normal, sabe? Que ela precisava de uma terapia, que ela precisava tomar uns remedinhos pra se controlar. E parece que ela vai seguir isso até o final da vida. Eu senti que faltou uma interação mais forte com a família dela, alguma coisa que explicasse melhor. Se explicasse melhor de onde vem toda essa obsessão, o filme seria muito mais completo e eu daria 5 de 5, sabe? Mas faltou isso. Então, esse final, ficou claro que a Alex vai procurar outro desafio depois que ela concluir esse outro desafio, ela vai procurar outro desafio depois que ela concluir outro, ela vai procurar outro. E ela vai seguindo isso, sabe? Ela vai procurando desafios até ela se tornar a maioral em tudo que era capaz dela se tornar. E era basicamente isso. É um filme de arte, um filme indie que eu gostei de assistir, gostei da mensagem, mas acho que poderia consertar algumas coisinhas que eu já apontuei aqui durante o vídeo. Mas quero saber de vocês. Vocês curtiram o filme? Coloca aí nos comentários. Coloca aí se vocês tinham visto por essa perspectiva que eu vi. Às vezes vocês viram diferente, né? Não sei. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Não esquece de deixar o like se não deixou. E claro, se inscreve aqui no canal para receber próximos vídeos de séries e de filme, gente. Um grande beijo para todos. Até o próximo vídeo. Tchau.